Música Meu corpo vai ser só teu, minha boca é tua de verdade Mas isso vai ter um preço, eu vou querer tua virgindade Meu corpo vai ser só teu, minha boca é tua de verdade Mas isso vai ter um preço, eu vou querer tua virgindade Vou querer tua virgindade, vou querer tua virgindade Vou querer tua virgindade, não é mentira, é verdade Vou querer tua virgindade, vou querer tua virgindade Vou querer tua virgindade, guarda pra mim mulher Música Meu corpo vai ser só teu, minha boca é tua de verdade Mas isso vai ter um preço, eu vou querer tua virgindade Meu corpo vai ser só teu, minha boca é tua de verdade Mas isso vai ter um preço, eu vou querer tua virgindade Vou querer tua virgindade, não é mentira, é verdade Vou querer tua virgindade, vou querer tua virgindade Vou querer tua virgindade, guarda pra mim mulher Meu corpo vai ser só teu, minha boca é tua de verdade Mas isso vai ter um preço, eu vou querer tua virgindade Meu corpo vai ser só teu, minha boca é tua de verdade Mas isso vai ter um preço, eu vou querer tua virgindade Vou querer tua virgindade, não é mentira, é verdade Vou querer tua virgindade, vou querer tua virgindade Vou querer tua virgindade, guarda pra mim mulher Música Meu corpo vai ser só teu, minha boca é tua de verdade Mas isso vai ter um preço, eu vou querer tua virgindade Meu corpo vai ser só teu, minha boca é tua de verdade Mas isso vai ter um preço, eu vou querer tua virgindade Vou querer tua virgindade, vou querer tua virgindade Vou querer tua virgindade, não é mentira, é verdade Vou querer tua virgindade, vou querer tua virgindade Vou querer tua virgindade, guarda pra mim mulher Música Música